O Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, o SEUNSP, concluiu uma importante obra de restauro localizada em seu campus universitário na cidade de Salto. A instituição, que completou seus 60 anos em 2018, presenteou a cidade, que tem ali boa parte da sua história, onde seus alunos estudam. Antigamente, a fábrica Têxtil Brasital movimentava a economia do município, que tem suas origens influenciadas por imigrantes italianos, que ali chegaram e também ajudaram no desenvolvimento da cidade. Construídas entre 1920 e 1924, a chaminé e as casas que compõem o Chalé dos Mestres foram restauradas em cerca de um ano e foram investidos no trabalho aproximadamente R$ 2,7 milhões. A necessidade de restauro da chaminé e do conjunto de 12 casas foi identificada por conta dos danos causados pela exposição ao tempo, que soma seus mais de 90 anos. Todos os prédios onde nós estamos instalados são tombados, tanto em Itu como em Salto. E requerem constantes reparos. E quando se trata de prédios tombados, temos que tomar alguns cuidados. Não alterar a fachada, os materiais existentes nesses prédios. Então, por exemplo, aqui em Salto, onde nós estamos, são os prédios todos de fachada e tijolinho à vista. Então você não pode perder essa característica. A arquiteta Xênia Rocha fala como foi o processo de restauro da chaminé que possuiu uma trinca em sua coroa e precisou ter parte dela demolida. Tijolos semelhantes aos originais foram produzidos. Foi um desafio trabalhar em uma altura de 40 metros. Foi feito um trabalho de recomposição dos tijolos. Enquanto esses tijolos foram fabricados no modelo original, a gente foi trabalhando na recomposição. O telhado ao redor da chaminé também foi recuperado. O telhado apresentava trechos de buracos por conta do caimento dos tijolos. Então a gente aproveitou para recompor as telhas originais em telhas de barro. E com isso também a parte da base da chaminé, que foi feito um trabalho também de restauro dos tijolos. O restauro das casas que formam o chalé dos mestres preservou parte da história da cidade de Salto, que começou ali na praça da Igreja Matriz. Elas não são só elementos da fábrica, elas são também elementos da cidade. Você veja que as casas estão em frente à praça, se voltam para a praça principal. Da mesma maneira que a chaminé é um ponto de referência para a cidade toda. Então são elementos que falam da fábrica, que é um dos mais belos conjuntos fabris do país, isso tem que ser dito, mas se referem também à cidade, a ambos os aspectos. O trabalho de recuperação das casas teve um processo criterioso e manteve a sua forma original. Ambas também estavam em situação bastante complicada do ponto de vista de conservação. E as casas também, com muitas modificações, seus muros externos, nas varandas, foram utilizadas para várias funções ao longo do tempo. E nós recompusemos o conjunto como um todo. Quer dizer, recompusemos a forma original com que foram executadas inicialmente. É um trabalho muito minucioso, todos os telhados foram recompostos, foram feitas prospecções de cor para identificarmos as cores originais e assim sucessivamente. Com as obras finalizadas, a cidade de Salto resgata e preserva suas origens para os moradores de hoje e os que virão amanhã. Acho que para a cidade de Salto é indispensável que se mantenha esse patrimônio, porque realmente a cidade, ela cresceu em torno desse patrimônio. Essas fábricas, que depois foram chamadas de Brasital e mais para frente, Alpargata Santista, elas empregaram boa parte da cidade. Então, é difícil você conversar com um morador de Salto que não tenha ou trabalhado aqui, ou a família trabalhada aqui, o pai, a mãe, os avós. Então, é muita história envolvida aqui. Para a cidade, eu entendo como algo imprescindível.